Música Elas são pequenas, mas bastante nutritivas. As pequenas frutas, como amora, framboesa e mirtilo, já estão sendo colhidas em vacaria, município que se destaca na produção dessas frutas no cenário regional. O cultivo vem sendo uma alternativa de renda para a agricultura familiar do município. E para que elas possam ser aproveitadas da melhor forma, a extensionista social da EMATER, Aline Sbardelotto, nos dá algumas dicas sobre como preparar geleias com essas frutas. Olá, eu sou Aline Sbardelotto, sou técnica social extensionista rural do município de Vacaria. Na nossa município, as pequenas frutas são uma fonte de renda para os agricultores familiares. São muito importantes para o nosso município. E hoje, nós vamos aprender a fazer um aproveitamento de uma das pequenas frutas, a amora. A receita de hoje é geleia de amora. Você vai precisar de amoras que podem ser frescas ou congeladas. Vamos ocupar um quilo de amora para meio quilo de açúcar. Então, a receita é somente amoras e açúcar. As amoras, com certeza, na hora de você selecionar, você vai já deixar algumas mais maduras e outras mais verdes para equilibrar a acidez. Então, primeiramente, nós vamos colocar as amoras no fogo para que ela reduza a quantidade de água. Após cinco minutos de fervura, nós desligamos o fogo para que a amora solte o suco e aguardamos um tempo até esfriar para que nós possamos peneirar e tirar a semente. Agora, já temos a amora mais morninha e vamos passar na peneira para tirar as sementes. E obtermos a polpa da amora. Após peneirar as sementes, a polpa resultante da amora volta para o fogo e quando tiver levantado a primeira fervura, nós vamos colocar a primeira parte do açúcar. Então, o açúcar referente à nossa receita, que são 500 gramas para 1 kg de polpa, nós dividimos ele em três partes e vamos colocar o primeiro açúcar ao levantar a primeira fervura. Enquanto a geleia estiver cozinhando, você vai tirando aos pouquinhos a espuma que se forma sobre ela, que essa espuma dá o amargor para a geleia e ao envasar fica com um aspecto mais brilhoso. No momento que começar a fervura e que você acrescentar os açúcares, não há mais necessidade de mexer a geleia. Aos pouquinhos você só vai mexendo delicadamente só para descolar ela do fundo. Então, quando já passou uns 15 minutos do primeiro açúcar, nós vamos acrescentar o segundo açúcar. No momento que acrescentamos o segundo açúcar, a geleia esfria e vamos levar novamente a fervura. Colocamos agora a terceira parte do açúcar e assim que a geleia estiver no ponto, ela já vai estar pronta. O teste do ponto da geleia é quando pegamos com a colher um pouco da geleia e já vemos que ela não cai. E o pingo, ele vai descer inteiro até o fundo da água. Para envasarmos a quente, precisamos primeiramente deixar os vidros dispostos no refratário, colocarmos um pouco de água quente embaixo dos vidros para que não ocorra o choque térmico e o vidro venha a trincar. E aí começamos a embalar a nossa geleia. Pronta a nossa geleia, você pode agora envasar diretamente com a concha ou utilizar um funil com o fundo recortado e encaixar na boca do vidro para que facilite a colocada da geleia. Preenchido o nosso vidro, deixamos alguns milímetros antes da borda e vamos fazer, vamos tampar e virar de cabeça para baixo, deixando em repouso por 10 minutos para que ocorra a vedação na tampa. Envasada a nossa geleia, colocamos em dois recipientes diferentes. No de vidro, após os 10 minutos, que ficou de cabeça para baixo para vedar a tampa, a durabilidade é de cerca de um ano, prazo de duração. A geleia que nós acondicionamos num pote plástico tem sua durabilidade prejudicada, porque ela tem que ser envasada mais fria. E sempre lembrando que antes de você guardar, você tem que esperar ela esfriar totalmente, porque ao tampar vai formar gotículas de água que voltam a contaminar a geleia. Veja agora o passo a passo para fazer a geleia de framboesa. Você também pode trocar a fruta por mirtilo, de acordo com a sua preferência. Para a geleia da framboesa, você vai precisar de aproximadamente 1 kg de framboesas e 500 gramas de açúcar. Essas 500 gramas de açúcar nós dividimos em três partes para colocar durante o cozimento da geleia. Levamos as framboesas para a primeira fervura. Então, após essa primeira fervura, nós vamos acrescentar, então, a primeira parte do açúcar. Vamos dar uma leve mexida só para o açúcar se misturar a geleia. E mantemos a panela com o fogo ligado, sempre geleia, sem mexer a panela. O açúcar, na elaboração da geleia, ele é opcional. Na receita, nós vamos utilizar 500 gramas de açúcar para 1 kg da fruta. Você pode aumentar, se você gosta mais doce, 600, 700, 800 gramas de açúcar para 1 kg da fruta. Até 1 kg de açúcar para 1 kg de fruta. Ou, se você gosta menos doce, a geleia, você pode reduzir até uns 30% de açúcar, 300 gramas de açúcar para 1 kg da fruta. Lembrando também que o açúcar ajuda na conservação da geleia. Então, quanto mais açúcar, mais tempo essa geleia vai durar no vidro ou no pote. O açúcar, ele vai interferir na durabilidade da geleia. Após uns 10 minutos de fervura, nós vamos acrescentar a segunda parte do açúcar. Vamos colocar o açúcar na geleia. Dar uma leve mexida. Só para descolar do fundo. Uma dica importante na geleia de framboesa é retirarmos a espuma que se forma por cima, para retirar o amargor. Após mais 10 minutos de fervura, vamos adicionar a última etapa do açúcar, o terceiro açúcar. Colocando em uma panela, dando uma leve mexida. Para sabermos se a nossa geleia de framboesa já está no ponto, precisamos fazer um teste para ver se ela já está em ponto de gelificação. Então, nós vamos pegar um pouquinho do caldo da framboesa e vamos largar em um copo com água. Como ela desceu inteira sem se desmanchar, a geleia já está no ponto. Outra forma de verificarmos o ponto da geleia é que quando mexemos a panela, ela forma essa gelatina no fundo da panela. Esse também é um indício de que a geleia já está no ponto. Para envasarmos a quente, temos que tirar a panela do fogo e imediatamente colocar nos vidros. Envasarmos até a boca, tampamos. E deixamos de cabeça para baixo. Dez minutos para que a tampa faça de vedação. Após os dez minutos de vedação da tampa, você vai voltar o vidro à posição normal. E o rendimento dessa geleia de framboesa foi de um quilo de fruta, 500 gramas de açúcar, tivemos dois vidros de 250 gramas cada um, então 500 gramas de geleia envasados no vidro e 350 gramas envasados no pote plástico. Lembrando que nos vidros a durabilidade é de aproximadamente um ano e no pote plástico a durabilidade é de três meses na geladeira. E acrescentando que no pote plástico você vai ter que esperar esfriar para tampar o pote, porque as gotículas, se fechado antes, podem contaminar a geleia. Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br e matéria RS. Pode também mandar um recado para a gente. Anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural.emater.t.br Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!